Tira o pé do Jalá! Quem entra nessa chuva é pra se molhar Espírito de Deus vem e enche esse lugar Derrama a Tua graça, Teu amor aqui E não seremos mais os mesmos, podemos sentir Quem entra nessa chuva é pra se molhar Espírito de Deus vem e enche esse lugar Derrama a Tua graça, Teu amor aqui E não seremos mais os mesmos, podemos sentir Por onde a chuva passar, tudo vai se transformar O que era o amor, vida virá E cheios do Teu amor, celebraremos Senhor Tua presença para sempre Derrama a Tua chuva Torrentes de água viva Derrama a Tua graça Vem sobre nós, Espírito de Afogê Derrama a Tua chuva Torrentes de água viva Derrama a Tua graça Vem sobre nós, Espírito de Amor Derrama a Tua graça É um mar de amor, tua graça aqui, vou me lançar sem medo Vou mergulhar nesse mar pra nunca mais Vou voltar, não quero mais voltar Eu me lancei nesse amor, me mergulhei pra valer E não vou mais voltar Vou voltar, não quero mais voltar Eu me lancei nesse amor, me mergulhei pra valer E não vou mais voltar Levanta a mão, fila, que é você que gosta de voltar Se vaga, aleluia Vou me lançar nesse mar O mais profundo eu vou Se perguntar onde estou Diga que vivo no oceano, por favor Vou mergulhar nesse mar O mais profundo eu vou Se perguntar em onde eu estou Diga que vivo no oceano do amor Pra nunca mais voltar Eu me lancei nesse amor, me mergulhei pra valer E não vou mais voltar Voltar, não quero mais voltar Eu me lancei nesse amor, me mergulhei pra valer Eu me lancei nesse amor, me mergulhei pra valer Eu me lancei nesse amor, me mergulhei pra valer Vou mais voltar, se jogar Yeah, yeah, yeah Vou mergulhar nesse mar O mais profundo eu vou E se perguntar onde estou Diga que vivo no oceano do amor Vou mergulhar nesse mar O mais profundo eu vou Se perguntar em onde eu estou Diga que vivo no oceano do amor A onda do amor eu não quero perder Minha alma anseia nela se lançar E deixar que a força do mar Me arraste e me conduza para junto de ti Meu Senhor, te encontrei nessa onda e não te deixarei Quanto maior ela for, mais me arriscarei Pois sei que ali tu estás Nenhuma defesa de vácuo pra lá Nessa onda do amor vou me jogar Nessa onda do amor vou me jogar Nessa onda do amor vou me jogar Nessa onda do amor eu quero mergulhar Quero viver esse amor que nunca vai passar Quero viver essa grande alegria Quero viver esse amor que nunca vai passar Quero viver esse amor que nunca vai passar Nessa onda do amor vou me jogar Vou me jogar Nessa onda do amor vou me jogar Vou mergulhar nesse mar Nessa onda do amor vou me jogar Pra nunca mais voltar Ressa onda do amor